TAMBRA, TÁS UM PUTÉZIO! Ok, já sabia disso... Sabias, às vezes faz as cajas... Ah, quando tu és o OST, tu és vermelho, não é? Ah, rapaz, eu tenho que usar o OST e mandar o ICB. Ai, esse bicho, esse rebote agora! Ah rapaz, eu já jogo esse jogo. Eu sou FIFA 16 de 2014, rapaz. Agora eles estão procurando, pelo menos, a partir do mercado. Sim, às vezes, você pode jogar bem e não tem nada do que a população. Contra quem é? Oh, Barcelona. Eu pensei que estava me dando uma comissão aqui. Ah, está tudo bem, eu já vou começar a ser cá, eu. E já está! Primeiro gol, olha. Isso é bom no Facebook, isso é bom no Facebook, dá cá. Olá! É uma amiga do Rio, isto é a nível... Não, não te abracei! Não te abracei! Não está a curtir tanto para o meu amigo que está marcado. Não, não te abracei! Não, não te abracei! Isso é doce e falhado, eu já me jogando ali, bom! Fora de Ju. Fora de Ju, quando fora de Ju! Ah, tu é mal! Não sabes como é que eu sou o FIFA, meu amigo? Eu, caramba, eu lhes... Espero fazer isso depois, segura o Mark e o Dés. Ah, isso. Se for o Mark que lhes fizer, mas se for a camalheira, o segundo é desligado ao Mark. Não sabes como é. Ah, o Mark, o Mark Luís. Ele fez esse bobo, que o rapaz é muito recém. Foi uma coisa engraçada. Já perdi. Olha, pro em pistolas, mas em futebol está aqui ato. CS Goal, CS Goal. Ah, CS Goal, mas em futebol, o amigo fica em casa, dormindo, uma snack, mentira, ele também é bom. Olha isso mesmo, eu tinha jogado a futebol com a gente, mas olha que foi um deles. Não sei se... Juntos ali as Jot, depois o YouTube as D. Mas pronto, já dei postes, né Mark? Tu sabes o que é que a gente tá falando. Vamos brincando, vamos brincando. Ah, já está. Ah, estamos em guarda já. Ah, preciso te deixar. Ah, lá, lá, lá. Ah, lá, lá. Ah, lá, lá, lá. Ah, lá, lá. Ah, lá, lá. Ah, lá. Ah, lá, lá. Ah, lá. Ah, lá. Ah, lá. Ah, lá. Ah, acho que é só marcar. Não vai daí. Ah, oi. Ah, lá. Sujo noiro, sujo noiro. Oh, vai... A sabato truto. Se não foi um carrão, se foi um carrão? Ah, mas não se abre, mas, noit do ano. Oh, amarrell. Sabes como é que ... Quando acabas o jogo já tens a equipa por toda a amarrellar. Ah, noit do ano, é isso. Noit do ano, não se abre, mas, noit do ano a raca! Ticketich. E agora, Eniesta. E agora, Messi. Alex, posso me perguntar? Ok. Não é que eu não me falo em tiki-taki, não? Tiki-taki, quando você faz um passo a passo a passo a passo. Oh, qual o seu trabalho? Para mim? Para quem foi? Para o cornu de pique? Cornu de pique. Agora eu só digo que vou vigiar até aqui. Eles vão para casa, fica aí com o meu. Eles vão para casa, aquela pensa que estão jogando. O que foi que fez isso? Isso. Deixem-se. Um nível. Boa, boa. Você vai para casa. Aqui é o que você gosta? Aqui é o que você gosta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu juro, a minha avó com umas mamas de 3kg, marcava aí. Ai rapaz, a minha avó com 3 mamas marcava aí. 3 mamas? Ou fez pescar o Robin aos reservas? Oh rapaz, 89, esqueci. Ah caramba! Não sei, acho que não. Não sei. Não sei. Não sei. Deixa as pessoas subirem. Estava sozinho lá na frente. Estava jozinho. Estava bem esperado. Estava bem esperado. Está de esperado. Então vamos lá para onde está. Estava bem esperado. Ah, tem ele. Entra, tu tens de entrar. Tem que ser um golo... É uma brincadeira, eu não sei o que você fez para o meu amigo, eu não sei o que que mereceu. O que você fez com os meus vinhos? O que você fez com os meus vinhos? É um goloqueiro... O que você fez com os meus vinhos? É uma coisa engraçada. É uma coisa interessante. É uma coisa interessante, mas eu não sei se está me fazendo. Que bom! Lionel Messi tenta encontrar Suárez ele tem a chance de conseguir o cross Thiago Frank Ribéry que é um bom e aí vem o líder o jogador para Suárez e o choque é bem salvado A primeira parte A primeira parte